Em 1966, existia uma indenização que os trabalhadores recebiam. Para cada ano trabalhado, eles recebiam um mês de salário. Só que o que acontecia? Como essa indenização? Os trabalhadores só teriam direito quando completassem 10 anos. Existia, naquela época, demissões de vários trabalhadores quando completavam 9 anos de trabalho. Para que, de fato, ele não tivesse acesso a essa indenização. Aí, o Congresso trouxe uma nova forma de poder tratar essa indenização e criou o Fundo de Garantia. Só que, naquela época, o Fundo de Garantia tinha uma opção. Ele poderia optar ou não pelo FGTS. Essa forma de opção, ela perdurou até a Constituição. A partir da nova Constituição de 1988, todos os trabalhadores passaram a ter direito automaticamente ao Fundo de Garantia. Então, a partir de 1988, essa é a única forma de indenização por tempo de trabalho no Brasil. Ele praticamente convivia nessa expectativa da indenização. Essa indenização que era presente na CLT, mas que, de fato, ele acabava não tendo acesso, já que o empregador, quando se aproximava um contrato de 10 anos, acabava permitindo. Isso gerava uma certa instabilidade no mercado de trabalho. As pessoas passavam, então, a ter dificuldade de se manter no trabalho. O FGTS foi essa opção que envolveu o Congresso, mas, principalmente, envolveu os empregadores, que passaram, então, a fazer depósitos mensais, a título de 8% do valor da remuneração dos seus trabalhadores, numa conta individualizada, em nome do trabalhador. Do lado, já dessa nova legislação, ela criou outra grande finalidade ao FGTS. Além de ser pecúlio, de poder ser acessado para os trabalhadores, no caso de rescisão, eles passaram, também, a poder ter investimentos, em especial, de infraestrutura, habitação e, no caso, também, de saneamento básico. Passaram, então, o FGTS a financiar esses programas voltados à habitação, infraestrutura e saneamento básico. Principalmente, os investimentos em infraestrutura, eles passaram a ser importantes. O FGTS passou a ser uma grande fonte de investimentos em infraestrutura. E, do lado dos trabalhadores, os trabalhadores passaram a contar com um fundo que, hoje, é considerado um dos maiores fundos privados do mundo. Porque é um fundo do trabalhador, porque é um fundo do trabalhador, mas que tem investimentos que favorecem toda a sociedade brasileira. Essa é a grande transformação. O FGTS começou com uma opção de pecúlio, de poupança aos trabalhadores e se transformou, hoje, em um dos principais fundos privados do mundo. O trabalhador passou a ter, então, de fato, poder contar com uma proteção naquele momento que ele mais precisava, que ele mais venha a enfrentar uma dificuldade financeira. E a lei do Fundo de Gletinha traz, então, essa espécie de tranquilidade ao trabalhador, além, como a gente citou, de ser uma das principais fontes de financiamento da habitação, do saneamento e da infraestrutura. O fundo, a partir de 1990, passa a ser regido por uma nova lei, que é a Lei 8.036. Essa lei é a lei de regência do FGTS. E ela, além de definir quais são as obrigações das empresas, define também quais são as hipóteses de saques que o trabalhador pode ter acesso. Uma das principais hipóteses de saque, ela hoje representa em torno de uns 60% dos saques do fundo de garantia, é quando o trabalhador é demitido sem justa causa, de forma imotivada. Toda rescisão, de forma imotivada, leva ao trabalhador a ter acesso ao saque do FGTS. Ela também traz um depósito rescisório. A empresa, para demitir o trabalhador, ele tem que recolher a título de rescisão, de indenização. É um valor que representa 40% do saldo que o trabalhador tem no FGTS. A empresa deposita na conta e o trabalhador, se tiver seu contrato rescindido, pode sacar. Outra hipótese muito presente no FGTS é a aposentadoria. Todo trabalhador, quando se aposenta, pode sacar o FGTS. Essa hipótese de saque por aposentadoria é a segunda, principal hipótese de saque do FGTS. Outra motivação do saque do FGTS é quando o trabalhador vai poder sacar o FGTS, então, para comprar a sua moradia própria. O trabalhador não tem uma residência no local onde reside, onde exerce a sua ocupação principal, ou seja, onde trabalha. Ele quer adquirir uma casa e ele pode usar o saldo da sua conta vinculada para poder pagar parte ou total do preço de aquisição daquele imóvel. Na moradia, ainda existem mais duas hipóteses de movimentação da conta vinculada. Quais são? Ele pode utilizar, caso esse trabalhador tenha um financiamento concedido no âmbito do SFH, ele pode amortizar ou liquidar o saldo devedor ou pode pagar parte das prestações desse financiamento. Isso representa as hipóteses de saques previstas na legislação brasileira. A cada 10 minutos, mil pessoas sacam o FGTS. Isso leva a uma quantidade de mais de 3,5 milhões de trabalhadores sacam o FGTS todos os meses. Em 2014, só a título de saque do Fundo de Garantia, a gente pôde verificar cerca de 86 bilhões de reais foram sacados no FGTS, das contas do FGTS, por esses trabalhadores, no ano de 2014. Então, os números são bastante expressivos. É importante sempre citar que esses saques se dão, em especial, referendados no artigo 20 da Lei 8.036, que é o artigo que define quais são os motivos de saque do Fundo de Garantia. A gente tem trabalhado para facilitar sempre o acesso desses trabalhadores ao saque do Fundo de Garantia. Então, a Caixa tem buscado meios mais fáceis do trabalhador, que tem direito ao saque, poder ter acesso a esse direito. Na principal hipótese de saque, que é a rescisão sem justa causa, o empregador, tão logo rescinda o contrato, ele faz a comunicação eletrônica para a Caixa Econômica. Com base nessa informação, a Caixa já disponibiliza os recursos para o trabalhador, que, quando comparece a uma agência da Caixa ou a um correspondente bancário, ele só faz prova da identificação e entrega a documentação que, de fato, comprova que ele tem de uso aquele saque. Então, na base dos saques, na regra básica dos saques que envolve a rescisão sem justa causa, basicamente, o trabalhador tem que levar, por exemplo, o termo de rescisão de contrato de trabalho. E na aposentadoria? Como que o trabalhador saca o FGTS para a aposentadoria? Nesse caso, o trabalhador procura uma agência da Caixa de posse da certidão de aposentadoria, da declaração de aposentadoria que ele recebe do INSS, dá a entrada ao saque e esse valor vai ser direcionado ou para a sua conta corrente, ou ele volta depois para sacar esse valor. Isso, no caso da aposentadoria, praticamente, como a gente já citou, é a segunda hipótese de saque do fundo. E para a moradia? Como que se dá o saque se o trabalhador quiser adquirir sua moradia própria? Ele vai ter que comparecer a um agente financeiro, pode ser a Caixa ou qualquer outro banco que atue enquanto agente financeiro, vai entregar os documentos pessoais, os documentos do imóvel, esse imóvel vai passar por uma avaliação para verificar se está dentro dos limites previstos na legislação e nas normas que regem o sistema financeiro da habitação, e se isso tiver, o valor vai ser entregue diretamente para o vendedor do imóvel. Importante a gente citar que, tanto o caso da rescisão sem justa causa ou da aposentadoria, os saques ocorrem no prazo de cinco dias úteis. A partir do momento que o trabalhador solicita o saque, o saque ocorre em até cinco dias úteis. No caso da moradia, o valor para ser entregue ao vendedor depende do registro do imóvel no nome do trabalhador. Então, eu vou adquirir uma moradia própria, eu tenho que passar esse imóvel para o meu nome. E o prazo final da liberação desse valor vai depender do prazo que o trabalhador gastar para poder levar a escritura no nome dele. A partir do momento que ele leva, esse dinheiro é liberado imediatamente. O importante é a gente entender quem tem direito ao fundo. A constituição, ela traz o direito a todos os trabalhadores exigidos pela CLT e deixa, para ser regulamentado em lei posterior, o caso dos trabalhadores domésticos. Recentemente, uma emenda constitucional, a emenda constitucional dos S7 e 2, traz essa obrigatoriedade. Até então, o recolhimento para os empregados domésticos estava sendo feito pelas donas de casa, ou seja, pelos empregadores domésticos de forma facultativa. Vem sendo feitos de forma facultativa. Com a emenda constitucional, torna-se obrigatório o recolhimento para os trabalhadores domésticos e resta a sua regulamentação que está em curso no Congresso. A partir do momento em que essa emenda for regulamentada pelo Congresso, aí sim, passa a ser obrigatório o recolhimento aos empregados domésticos. Hoje, de forma facultativa, cerca de 180 mil empregadores domésticos já fazem o recolhimento mensalmente do fundo de garantia aos trabalhadores domésticos. Tem um ponto que é sempre importante, que gera uma certa dúvida aos trabalhadores, por isso que a gente sempre reforça. O recolhimento do FGTS é uma obrigação da empresa, portanto, ele não é descontado do salário do trabalhador. O salário do trabalhador, a remuneração do trabalhador, é utilizada como base para o recolhimento que é de obrigação da empresa. Esse é um ponto importante. Outro é a relevância do trabalhador acompanhar sua própria conta. Para isso, a Caixa recentemente disponibilizou uma forma de poder, o trabalhador ter um acesso imediato a essas informações, que é o uso, que é a adesão ao SMS.